E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera e bem-vindos a simuladores de gatos no Roblox E olha só galera, já estamos aqui no primeiro jogo, eu já virei um gato E galera, esse vídeo está sendo patrocinado pelo jogo Katerra, que é um jogo mobile de Battle Royale e adivinha com gatos É isso mesmo, nesse jogo você joga com o seu gatinho e você tem seu último vivo dentro de partidas bem rápidas E é um jogo muito massa, muito legal, que bem rapidinho as partidas e o bom dele é que ele é muito fácil de aprender a jogar galera Você basicamente tem dois controles no jogo, você anda, escolhe quando você vai usar a sua habilidade e quando você para de andar O seu gatinho atira no inimigo que está mais próximo Mas não acho que só porque o jogo é fácil de aprender a jogar que ele não seja cheio de coisas novas para você desbloquear e aprender Porque como você pode escolher entre vários gatos, você vai desbloqueando eles Cada gato tem um jeito diferente de jogar, cada gato tem uma habilidade Por exemplo, a gatinha inicial que você usa, ela consegue atirar de bem de longe dos inimigos O segundo gato que você desbloqueia, que já é um gato mais cibernético Esse daí você tem que tomar muito cuidado porque ele ataca de perto, só que ele tem muita pouca vida Então você tem que saber atacar e já sair correndo para longe Mas a habilidade dele é muito boa, que você coloca uma metralhadora no chão que atira sozinha E no jogo, quando você consegue seu último vivo da partida, você ganha pontos que você usa tanto para comprar novos gatos Quanto você pode também comprar novos modos de jogo É isso mesmo, o jogo tem vários modos de jogo que você vai desbloqueando E é um jogo muito legal galera, então se você quiser jogar com a terra É um jogo perfeito para você jogar quando você está no seu tempo livre rapidinho assim, no intervalo de alguma coisa Está o link na descrição E galera, olha só como que é maneiro esse jogo Mas beleza galera, a gente está aqui no Roblox E o vídeo de hoje vai ser muito doido porque nós iremos explorar o mundo dos simuladores de jogos de gato do Roblox E esse é o primeiro jogo que a gente vai jogar, a gente vai estar jogando vários jogos hoje galera Eu acho que esse aqui vai ser o mais bem feito que a gente vai jogar hoje Porque olha só, ele tem o menu, eu estava pegando peixes por aí Galera, tem pet, um gato galera E eu tenho garras, olha isso E o que será que eu tenho que fazer aqui? Tem tanta coisa na tela que eu nem faço ideia, tem um laser aqui Ah, é um laser para gato, entendi Mas beleza, o que eu faço com esses pontos? Ó, a gente tem um banco, a gente pode vender arranhos Ah tá, sempre que eu arranho alguma coisa Tipo, ó, eu estou arranhando o meu amigo aqui ó, que está rodando Eu posso pegar os arranhos e vender os arranhos e ganhar peixes E o que eu faço com os peixes galera, isso eu quero descobrir Bem, é aquele tipo de jogo de Roblox, né? Todo mundo já viu um jogo que é parecido, né? Que você vai clicando, aí você vai ganhando pontos, vai ficando maior Ou sei lá, ganhando alguma coisa Ah, a gente pode ganhar uns arranhos diferentes Pô, esse aqui já dá para comprar, eu já estou com 790 peixinhos, mano Nossa, é 2 milhões Um gato, não posso ser um gato, tem um gato de pet, mano De qualquer forma, eu vou comprar Ah, aqui ó, estou comprando unhas, gente Porque daí com unhas melhores Cada unhada que eu dou, eu ganho mais pontos Ó, agora eu preciso de 320 para a próxima unha Mas veja só galera, eu estou com unha verde Só que agora toda hora que eu dou uma unhada Eu já chego no máximo do tanto de unhas que eu posso Meu Deus do céu galera Como é que eu melhoro isso? Tem que ter uma outra loja por aqui A gente tem que comprar novelos de lãs Que os novelos de lãs fazem a gente poder guardar mais unhadas Não faz sentido isso galera, não faz sentido Mas de qualquer forma, vamos lá, ó Vamos, vamos ganhando pontos, ó Agora estou conseguindo basicamente 120 pontos Não, sei lá quantos pontos Estou ganhando um monte de pontos de uma vez galera É um ciclo infinito disso então Mas meu gato não muda nada Só muda a cor da unha dele É isso, né? Bem, tem outros gatos aqui, né? Como vocês falam em ver Eu adorei que eles pegam o personagem do Roblox mesmo E transformam, e simplesmente fazem ele ficar de quatro assim Virar um gato assim, mano Com um rabinho Meu Deus do céu gente Vamos escalar essa montanha, vamos ver o que tem aqui em cima Olha a música desse jogo gente Olha a música desse jogo galera Meu Deus Eu não sei o que eu estou fazendo aqui Opa, o que é isso aqui? Pera aí, eu estou matando as pessoas? Caraca Do nada Virou uma batalha de gatos Ah, entendi Daí eu devo ficar mais forte porque eu tenho a garra verde Beleza Tá, galera a gente já sabe o que esse jogo vai ser Eu não vou ficar jogando esse jogo aqui Porque a gente sabe É um jogo chato Não vai ter nada mais depois disso Mas o nome desse jogo era Cat Simulator Então agora vamos para o próximo Encontre os gatos Bem-vindo a Encontre os gatos Acho que esse aqui a gente não é um gato Tem que encontrar os gatos Beleza, olha só Uma casa Sushi e pessoas Mulher dos gatos Meus gatos escaparam Me ajudaram a encontrar Ok Vamos encontrar os gatos galera Vamos lá Nossa, os gatos não só escaparam Como eles quebraram o vidro, mano Caramba, que gatos são esses? Que quebram o vidro Oito gatos Ok Eles devem estar por aqui Não sei da música Opa, tô vendo um gato ali galera Tem um gato na árvore Galera Com vocês O primeiro gato Gato de grama Gato de grama Meu Deus, eu joguei isso gente Meu Deus do céu Mas não, mas legal Assim, pelo menos é um jogo mesmo Assim né Sherpa gato Vamos lá, vamos encontrar todos os gatos Vai gente Tem nove gatos para esse mapa Quero ver o que acontece Quando a gente encontra todos Nos gatos O que aconteceu com esse gato? Ah, dormindo Gato dormindo Nossa, por que esse gato é tão diferente? Olha esse gato aqui galera Nem tem óleo Gato da casa da árvore Ah, os gatos nem fugiram Eles só estão tipo de boas na casa Mano Que que é esse gato aqui? Gato de gravata do telhado Muito bom Falta dois gatos gente Ah tá, tem um gato no balanço Vamos lá Gato do balanço E daí vai faltar só um Deslize gato Eu gostei que esse jogo ele tá traduzido Ah, com certeza que tem um gato aqui dentro desse rio galera Caraca É tipo uma caverna mesmo No quintal da moça mano Tem um gato com peixe Lá embaixo galera Como que esse gato não tá morto ali, ele respira embaixo da água O gato brilha Lagoa gato E aí, pronto Mandei essa música Não, peraí, preciso tirar essa música Poxa, mó música copyright galera Agora que me toquei Será que não tem pelo jogo? Eu queria os barulhos Eu queria os barulhos galera Tem como tirar Não, não tem como tirar a música desse jogo Eu tenho um celular no jogo? Gostaria de comprar o radar dos gatos? Não Não, não gostaria de comprar o radar dos gatos Falta um gato só galera Falta só um gato E não posso mais ouvir o som do jogo Eu tô chateado com isso Poxa, olha só Eles botaram a mó música Copyright Que vacilo galera Tá, só preciso encontrar só mais um gato galera Só pra eu falar que eu passei uma fase desse jogo Ele deve tá na grama aqui galera A gente não encontrou nenhum gato na grama Encontramos Ah, não, encontramos sim Peraí Cadê o último gato então? Ó, a gente encontrou o gato na árvore aqui Gato em cima, na casa da árvore Só tem um gato dentro da árvore Ó, aqui ó Às vezes tem um gato aqui em cima Hum, não Não tem um gato ali em cima Um gato escondido embaixo do muro, não Ah galera Que jogo chato do caramba A gente vai desbloquear daí mais uma área Ah, eu posso? Eu posso sair daqui O que tem aqui dentro? Círculo gato no lixo No gato dormindo no lixo Tá, não Vamos sair desse jogo galera Vamos sair desse jogo Vamos sair desse jogo Próximo jogo se chama Infecção dos gatos Esse aqui, bora botar o som Uou Por que tem duas músicas no mesmo tempo? São duas músicas no mesmo tempo? Eu não tô entendendo isso Pra dar um copyright duplo no meu vídeo Não, maravilha Vão ser dois copyrights no mesmo tempo Meu Deus, eu tenho Eu tenho um negócio Meu Deus, eu posso comprar uma arma? Por que eu precisaria de uma arma? Tô com medo de sair daqui Por que esse cara parece que vai me matar? Posso dar um tapão nele? Ah, não posso Ai meu Deus, tem gatos verdes vindo Meu Deus, que jogo bizarro galera Tá, tem umas moedas de gato aqui Que eu posso pegar pelo jeito Tem um monte de, sei lá Coisa radioativa no chão Tem gatos verdes Nossa mano Você ouve uma explosão do nada E tem alguém gritando muito Tá todo mundo gritando ajuda No chat Olha isso galera Tem uma arma de dog coin ali Precisa pegar o dog coin Meu Deus, o que tá acontecendo ali? Gente do céu Meu Deus do céu Ai meu Deus, tem um cara vindo aqui Tem um gato vindo galera Tapa nele Mata esse gato Eu vi o que você fez com as pessoas Eu vi o que você fez com as pessoas Você fez, sei lá Fez as pessoas ficarem verdes Gente, o que esse jogo tem a ver com gato cara? Por que que são gatos? Aí ó Dois contra um Dois contra um Dois contra um Dois contra um Gente, que jogo O que que acontece se eu cair aqui? Eu vi um gato Acho que eu vi um gato se eu cair nesse negócio Deixa eu vi dar um gato velho E acaba o jogo Eu era o último vivo Meu Deus do céu galera Pelo amor de Deus Vamos jogar outro jogo Opa, eu sou um gato Ah, eu sou um gato galera Isso já é bom É o mesmo mapa galera Que isso? Posso quebrar as coisas? Que isso mano? Quebra tudo, quebra tudo Destrói tudo Minha dona tá muito brava comigo Tô nem aí Vou quebrar tudo Quebra comida É comida seca É whiskas Meu gato aí tá muito Muito doido galera O que que é isso aqui na minha frente? Uou Caraca Fique de boas enquanto eu saio Tchau E lá vai meu É, vamos fugir Eu vou escapar daqui O que que eu escapei? Nossa gente O jogo é isso É você quebrar coisas Sendo um gato E pelo jeito você ganha níveis Enquanto maior o seu nível Mais coisa você pode quebrar Porque eu fui quebrar tipo fogão Você tem que ser nível 5 Pra quebrar o fogão Ué, eu não posso Entrar de novo na casa Tô preso aqui fora Não, pera aí Vou fazer um parkour aqui galera Ooooo Meu Deus Caraca Quebra tudo Quebra vidraçaria inteira Meu Deus do céu Flamingos Eu posso quebrar os flamingos? Posso Eu posso quebrar os flamingos Cara Pura descrição É isso Eu não consigo entrar mais Parece que eu tenho que desbloquear alguma coisa Pra poder sair da casa Mas eu consegui sair de qualquer forma Porque a janela ela é bugada Só que ela é bugada Só que ela é bugada de fora pra dentro Só Enfim Esse se chama Bad Cat Bad Cat Próximo jogo galera Olho é muito bom Olho é muito ruim O nome dele é Cat Simulator Kitty Craft Por que tem craft no nome? Eu não sei Ó, vocês vão ver Como assim? Como assim comprar o microondas? Por zero robux Gente Não, eu tô careca Então, como eu falei Essa é a foto do jogo Botões funcionam só se você tocá-los Gente, por que isso parece um vírus, mano? Selec... Nossa, alguém pegou uma espada Por favor, pessoa que não tem face Mano, isso não é um jogo de verdade, galera Tá, é... Quê? Jogar Jogar Casa Casa Por que eu tenho machado? Por que eu tô voltando pros lugares? Deixa eu ficar na casa Tá, eu tô numa casa Mano, as pessoas são carecas Essa mulher não tem rosto Que jogo é esse, galera? O que que tá acontecendo? Eu não sei, gente Eu não... Eu não sei o que tá rolando aqui, gente Ó, as pessoas querem sair Por favor, deixa eu sair dessa casa Não tem um gato nessa casa, gente Não existe gato nesse jogo E se eu pego o machado? Olha o que acontece Se eu pego o machado Nada Meu Deus, uma mini cozinha Uma mini cozinha, galera Meu Deus, esse cara não tem braço Gente, ele não tem braço Esse cara é um cotoco Coitado, como é que ele vai comer sushi, mano? Como que ele vai comer sushi Se ele não tem braço, mano? Eu ajudo você Eu matei ele Eu matei ele Ah, meu Deus Ah, meu Deus Do céu, como é que isso aconteceu? Como é que eu ia saber Que as pessoas iam morrer mesmo? Como que... Por que que eu posso matar a família, galera? Eu não creio no que eu tô vendo Cat Simulator Kitty Craft É, galera A gente tá entrando num... Assim, a gente tá chegando no nível Que a gente tá entrando na Deep Web do Roblox Já, já, galera Bongo Cat Mania Esse parece ser bom Parece ser legal Esse vai ser bom, galera Bongo Cat Mania Caramba, esse jogo realmente parece bom Modo Dark Não muda nada no jogo Tá, pelo jeito A e L são meus bongos Ok Cara, é um joguinho do Bongo Cat mesmo Eu achei que ia ser mal zoado Mas não Let's go Ah Eu perdi porque eu apertei várias vezes errado Mas eu, tipo Eu queria jogar no modo mais difícil Aqui, ó Insano Vocês estão preparados, galera? Vocês estão preparados para ver o maior Jogador de Bongo Cat Mania da história? Pois eu vou mostrar pra vocês Olha que eu nunca joguei esse jogo antes Mas eu sei que no meu coração Eu joguei anos dele 3, 2, 1 Go Aí, ó Zerei Zerei Nossa, é muito difícil, galera Música de Copyright Dando strike no meu vídeo Mais uma tentativa É tiro Record mundial Enfim, galera Esse é Bongo Cat Mania Agora a gente vai entrar nos jogos que eu não faço ideia o que eles são, galera Mas tem gato no nome Eu sou meio anão, como vocês podem ver Ai, meu Deus Eu posso ser Ah, minha Cat Posso escolher? Ai, meu Deus Eu tô sem camisa Isso aqui, mano Que que é isso aqui? Seu chapéu Ah, não Não Peguei todos os cabelos Meu Deus Eu sou uma aberração, galera Eu sou uma aberração Eu sou careca Todo jogo eu fico careca Incrível Diz que eu quero Meu Deus, tem uma balada Que isso? Ah, não Calma Play Roblox Não Não Eu não quero essa balada É isso aí, galera Come whiskas pra aliviar a minha dor It's raining, copyright Ah, aqui, ó Eu posso tirar Para a música Posso parar a música? Gente, eu tô zoando Eu vou virar DJ Aí, ó Parei a balada Acabou a balada, galera Vamos todo mundo pra casa Parou a balada Parou a balada Ligar o fogo Liguei o fogo Não aguento mais Preciso ser daqui, galera Preciso ser Eu preciso fugir desse lugar Preciso ir embora Tá lagando, meu Deus O que que tá acontecendo? Tá lagando tanto Nossa, o céu é Nyan Cat, galera Ah, eu posso ter uma casa Nossa, a fumaça Tá pegando fogo na balada, galera Eu taquei fogo na balada Preciso comer Meu Deus Pô, saí do jogo sem querer, galera Caramba Gente, eu tô no meio do nada Tem tipo um gato No meio do além, assim, só Caraca, eu posso, tipo, matar coisas Do nada, mano Do nada eu vou abrir o Windows Eu tenho um tablet, galera Tablet que me buga Como vocês podem ver Vem na mão Nossa Gente, esse jogo horrível Meu Deus O gato me matou Um gato me matou Meu Deus O gato me matou Do nada Um gato começou a matar a galera, mano Do nada Lá vai ele Lá vai o gato assassino Meu Deus, por isso Ele tá indo Pra onde o gato assassino Tá indo Tá, ele me mata Próximo jogo, galera Se chama Catch Destroyer Até que ele parece Ah, ele parece mais bem feito, né Tipo, ah, saca só Eu sou um gato gordinho Nossa, é bem mais bem feito Olha isso Nossa, aí sim Aí sim, galera Isso sim é jogo de qualidade Nossa, eu compraria na Steam esse jogo Eu compraria na Epic Games Antecipadamente esse jogo, galera Eu compraria um Playstation 5 Só pra jogar esse jogo Eu fiz cocô Eu fiz cocô, mano Vai, gato Quebra Quebra tudo Peraí, eu botei uma coisinha Ué, por que eu tô com orelhas? Melhor jogo de jogo Eu já joguei da minha vida, gente Zero de 10 Cara, o próximo jogo se chama O próximo é bom, galera O próximo é muito bom Gatos na Finlândia Sério Ah, meu Deus Bem-vindos à Finlândia E realmente tem um O que acontece? Eu posso entrar nesse carro? Eu tô controlando isso? Não Gente, bem-vindos à Finlândia Como vocês podem ver Meu lindo carro finlandês Meu amigo finlandês tá dirigindo Vai, vai, só vai Ah, vamos nós, galera Adora a Finlândia Olha, ele conseguiu, mano Ele conseguiu Gato professor Tem vários gatos professores Mano, que música é essa, mano? Cara, a gente tá só Mano, tamo zerando o jogo Vai zerar o jogo assim, galera Carro parou Não lembro que tem uma música por dentro Por que parou o carro, mano? Cara, tem um gnomo ali Tem um gnomo aqui, mano Só que é só Gente, um gnomo Ele falou oi O gnomo falou oi, galera Não! Não! Traidor! Ele me abandonou Pelo menos eu tenho meus amigos gnomo Eu fui abandonado, galera Ah, achei um gato Dog like cat Meu Deus, gente Mas eu me sinto bem na Finlândia Eu quero roubar o carro dele Ai, meu Deus do céu Eu tenho chance de roubar o carro dele Meu Deus, eu vou roubar o carro Eu vou roubar o carro Isso! Yes! Yes! É muito bom! Eu consegui pegar o carro Nossa! Atropelei o gnomo É isso aí Vamos dar o fora daqui Cara, esse é o melhor carro de todos os Roblox Bora pro rio, galera Bora pro rio Atropela o ganso Meu Deus do céu Tô dentro da água mesmo Carro submarino Ativar Cara, rato sunimico finlandesa Eu tô ouvindo rato sunimico Meu carro sumiu Tá vindo daqui o som? É isso aqui? É uma sauna Isso aqui é uma sauna What the fuck, mano? Esse sem sombra de dúvida Esse é o melhor jogo até agora De gatos do Roblox, galera Galera Esses foram os jogos bizarros De gatos do Roblox E eu posso dizer que eu perdi 150 neurônios Jogando esses jogos Parabéns Parabéns a todos os envolvidos E lembrando que esse vídeo foi patrocinado pelo Katerra Que é um jogo de Battle Royale com gatos mobile O link deles está na descrição Pra quem quiser jogar E gente, é isso Agora com licença que eu irei nadar com cisnes Faaaaalhooo Oooooooop Boooop